Meu amigo, você quer conhecer e saber da vida do cientista Luiz Carlos Molion? Ele instalou uma torre no meio da Floresta Amazônica. Ele construiu o primeiro satélite do Brasil. Quer conhecer essa história? Seja membro aqui do nosso Tempo e Dinheiro. Os membros têm exclusividade nesses vídeos. Tem o Vlamir, agora tem o professor Molion, teremos muito mais. Então olha, aperte o botãozinho aqui. Seja membro e usufrua dessas informações exclusivas para os membros do Tempo e Dinheiro. E vamos em frente.